Ei, meus amores, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Fran Barreto. O vídeo de hoje é Lux no Provador na C&A, gente. Eu já começo com esse vestido, que é um tecido leve, com essa estampa que nunca sai de moda, né, que é a estampa Pazley. Ele tem a modelagem acenturada, com esse babado também na barra. Possui esse cordão fininho no mesmo tecido, pra dar essa acenturada, né, gente? O caimento dele também é amplo e rodado aí na parte inferior. Ele tem forrinho na parte de baixo. O tecido, gente, é 100% viscose, tá? O tamanho que eu peguei dele foi M. Achei que ficou um pouquinho grande. O P ficaria perfeito. O preço dele, R$199,99. Agora eu trouxe esse conjunto, com essa estampa maravilhosa, gente, de borboleta. Um cropped com uma saia. Esse look é da coleção Além dos Mares, né? E é da Grazi Massafera, que teve como inspiração o Alter do Chão, que é um paraíso brasileiro. Gente, tecido viscose, bem gostoso. Ela possui esse elástico na cintura, com essa amarraçãozinha frontal. Olha o caimento, gente. É muito fluido. E eu amei esse mix de estampa. Achei que trouxe, assim, um visual super bacana aí pro look. Sem contar que as peças podem ser usadas separadas, tá, gente? O cropped, ele é bem curtinho. Tem elástico ali na parte de baixo. O decote dele é reto. As alcinhas dele é regulável também. O tamanho que eu peguei dele foi o M. O preço, R$119,99. A saia foi tamanho 40. O preço, R$179,99. Agora eu trouxe um look super descoladinho e estiloso, gente. Gente, eu amo essas opções que a CA tem desse top cropped por baixo com essa camisa. Essa camisa, gente, eu achei ela lindíssima, porque ela tem a manga bufante. Tá nessa padronagem listrada, o amarelo com rosa, que é uma combinação perfeita, né? Aí eu coloquei com essa calça clochar, gente, mas não é só uma calça clochar. Também é uma calça wide leg. Ali na barra ela é mais ampla. Tem a cintura super alta e também tem essa faixa, gente, que dá uma cinturada também. Só tinha tamanho 40 na loja, tá, gente? Era a última. Tamanho 42 seria o ideal. Ficou bem justinho ali no meu corpo. O tecido dela é 100% algodão. Bem gostoso aí o toque, tá? Super confortável. O preço dela é R$149,99. A camisa eu peguei o tamanho M. Ficou ótima. O preço dela é R$139,99, gente. Achei o preço bem bacana. O cropped também uma gracinha, gente. O preço dele é R$79,99. O tamanho que eu peguei foi o M. Achei que ficou muito bacana essa produção. Sem contar que pode usar com outras peças. Vamos de vestidinho midi gracinha, gente. Achei esse muito lindo, sabe? Pro almoço de domingo, pra ir pra igreja, pra ir pro cinema, gente. Pra diversas ocasiões. Ele tem esse comprimento abaixo do joelho, né? Eu achei o caimento dele também bem soltinho ao corpo. As cavas possuem essa aplicação de babadinho, que eu achei que trouxe um visual super romântico. O decote dele é redondo, com essa estampa floral, gente, que tem a cara do verão. Tem essa cordinha também, pra amarrar na cintura, que dá aquela cinturada. Achei que ficou perfeito com o tênizinho branco. Com sandália flatform também ficaria ótimo. Que estampa linda, gente. Nesse tom de amarelo, que eu acho também que super combina aí com o meu tom de pele. O tamanho que eu peguei dele foi o M. O preço, R$199,99. Gente, sério, eu amei esse vestido. Achei ele muito lindo. Outro que caiu na minha graça, gente, foi esse vestido na cor pink. Ele também é midi, tem esse decote V. Agora, olha essa aplicação, gente. É um bordadinho de abacaxi, que eu achei super delicado. Amo essas propostas, porque traz um diferencial aí na peça, né? No vestido. Tem bolso, gente. Olha que lindo. O tamanho que eu peguei desse foi o P. Achei que ficou pequeno, tá? Ficou pegando ali no meu quadril. Teria que ser um tamanho maior, no caso, o M. O preço dele, R$199,99. Ele também tem alcinha regulável, tá, gente? Dá pra ajustar ali. Eu amei essa ideia do bolso, gente. Adoro. Achei que ele ficou perfeito com o tenizinho branco, do jeitinho que eu tô aí. Mas com uma sandália flat form. Rasteirinha, gente. Ou seja, passível de diversas combinações. Também dá pra jogar uma jaquetinha por cima jeans. Naquele jeans clarinho, sabe? Eu amo essa combinação do azul do jeans com rosa. Mas o vestido da coleção, além dos mares, em collab com a Grazi Massafera. Gente, mais uma vez. Tô colocando a mão no bolso pra vocês verem. Adoro essa proposta, né? Esse fit que o vestido traz. Gente, ele deixa, assim, muito acenturado. Tem esses babados, Maria. Agora, olha esse decote na parte de trás. Que coisa mais linda, tá? Gente, vestido jeans. É uma peça super versátil. Eu sempre digo que tem que ter no guarda-roupa. O tamanho que eu tô usando desse, gente, é o M, tá? Eu achei que ficou pequeno. Ficou pegando ali no meu quadril. O ideal seria o G. O preço dele, R$169,99. Eu achei ele lindíssimo. Agora, eu vou trazer propostas de vestidos pra vocês mais curtinhos, sabe? Pra vocês aproveitarem bastante o verão. Olha esse que gracinha, gente. Mas não reparem que ele tá bem amarrotado. É porque nessa época de fim de ano, gente, difícil você encontrar peças passadas na sessão. Olha que lindo, gente. Ele tem esse decote V. As alças são duplas e finas. Tem esse ajuste na parte posterior, sabe? Aí na alça. A modelagem dele é ampla, com esse caimento soltinho. E tem essas camadas de babado que trazem, assim, muita leveza ao vestido. O tamanho que eu peguei dele foi o M. Achei que ficou ótimo no meu corpo, tá? O preço dele, R$189,99. Gente, mas ele tá na promoção no site. Se eu não me engano, acho que ele tá por R$82,99. Então, aproveitem, tá? Corram lá pra vocês não perderem. Agora, gente, esse modelinho, quando eu mostrei lá no meu Instagram, vocês ficaram enlouquecidas. Ele é muito lindo. A CEA sempre traz esse modelo, só que num tamanho midi. Dessa vez, eu vi nessa proposta mais curtinha. Ele é da Mindset, gente, que é uma marca fashionista. Ele tem esse caimento acenturado. A parte inferior dele é rodada. Tem o recorte cut-out, que veio com tudo, né? Veio pra ficar. Tem esse franzido, essa amarração também posterior, que eu acho que dá um charme ao vestido. Nesse tom de verde, gente, que também tá lindíssimo. A cara do verão. Tecido dele é algodão. Tamanho que eu peguei foi o M. Ficou ótimo, tá? O preço dele, gente, é R$229,99. Essas mangas bufantes. Olha o detalhe dele da parte de trás e fechamento por esses botõezinhos. Só que eu não consegui fechar sozinha, gente. Achei o comprimento dele perfeito na medida, sabe? O tamanho que eu costumo usar de vestidos curtos. Gente, muito lindo esse vestido. Vale a pena investir. Mais um vestido pra este provador. Gente, afinal de contas, a CEA tá com os vestidos lindíssimos. E esse daí tem a modelagem acenturada. Tem o caimento rodado. Bem fluido, sabe? Na parte inferior dele. Também tem forro. Então, vocês sempre me perguntam. Não vai ficar transparente, tá, gente? Tem esse decote reto. As alcinhas dele são finas e são ajustáveis, tá? Gente, essa parte de trás dele é muito linda. Porque ele tem essa faixa larga pra amarração. Que dá essa acenturada. E essa estampa de azul, tá? Coisa mais linda. Bem cara do verão. Achei lindo com esse tênis branco. Olha a parte de trás desse vestido, gente. Coisa linda. O tamanho que eu peguei foi o M. O preço dele, R$199,99. Inspiração pro ano novo? Temos, gente. Olha que lindinho esse. Ele tem a modelagem reta. Tipo tubinho, sabe? Ele é levemente justo. O comprimento dele é curtinho. Tem essa alça larga com decote V. Recortes vazados na lateral, gente. Que eu acho um charme. E olha o tecido, gente. É algodão, tá? Com essa lese maravilhosa que veio pra ficar. É um tipo de vestido que não vai ficar encalhado no guarda-roupa, sabe? Que a gente compra pro ano novo e fica parado. Não, gente. Ele é bem versátil. Dá pra usar com vários modelos de sandália. Colocar acessórios pra dar uma bossa no visual. Eu achei ele uma graça, gente. Tem esse fechamentozinho na parte de trás com esse decote maravilhoso. O tamanho que eu peguei também foi o M. O preço dele, R$179,99. E ele também tem na cor amarela. E por falar em amarelo, gente. Olha esse próximo vestido. Ele tá tudo. É um básico essencial, sabe? Versátil. Combina com tênis, pros looks mais despojados. Sandalinha flatform. Se você quer um visual mais, assim, arrumadinho, sabe? Ele tem a modelagem acenturada com esse recorte vazado na lateral. Tem recorte também retangular na parte inferior. Que cria esse efeito de camadas e dá bastante movimento pra peça. Tem esse decote assimétrico, né? Ali de um ombro só. Com essa manga única, bufante. Tem o elástico aplicado no punho. Tem forro também, tá, gente? Eu amei esse vestido. Ah, tem também na cor branca. Então, se você quiser passar o ano novo, nossa, gente. Você vai arrasar. Ele é muito, muito maravilhoso. O tamanho que eu peguei dele foi M. Ficou ótimo também, tá? Preço R$179,99. Mais uma inspo de look de ano novo. Dessa vez, um tecido também bem leve de algodão. Ele tem um caimento, gente, bem soltinho o corpo. O comprimento dele é midi. Tem o forrinho na parte de baixo, então não vai ficar transparente. Ele tem esse decote V com esse detalhe frontal de nó. Gente, olha a textura. Parece que é um poazinho, né? Achei ele muito rico, cheio de detalhes. E tem essa alça larga, tá? Dá pra usar com sutiã, mas aí eu tô sem sutiã. Pra mostrar pra vocês que tem essa possibilidade. Eu achei que ficou bacana. O tamanho que eu peguei dele também foi M, tá, gente? O preço dele é R$209,99. Vou mostrar pra vocês como é a parte de trás, ó, bem retinho. Gente, uma graça. Também ficou perfeito com tênis branco, mas daria pra usar com outros tipos de calçado. Gente, agora, olha que gracinha esse vestido. Ele é tipo uma chemise, só que curtinho. Ele é listrado. O tecido dele é algodão com liocel, que é aquele tecido bem fresquinho, sabe? Ele tem esse recorte com efeito levemente franzido. E o caimento dele é rodadinho. Tem essa gola esporte com essa vista aí de fechamento de botão. Com essa gola de camisa, né? Gente, uma graça. O tamanho que eu peguei dele foi o M, tá? O preço R$169,99. Gente, esse foi o provador de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito, muito like pra mim. Que vocês me ajudam na divulgação do canal. Se inscreva pra vocês não perderem os próximos conteúdos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!